Duas advogadas foram presas. Elas fariam parte de uma associação criminosa que fraudava documentos para simular que a pessoa era uma vítima do acidente com o Sérgio 137 e assim não pagar imposto de renda. Existe uma lei federal que traz um rol taxativo, ela disciplina todas as condições de saúde, doenças ou comorbidades que caso o cidadão tenha, ele terá direito a alguns benefícios, incluindo a isenção do imposto de renda. Em setembro de 1987 acontecia em Goiânia o maior acidente radiológico do mundo fora de uma usina nuclear. Catadores de um ferro velho encontraram um aparelho de radioterapia abandonado numa clínica. O Sérgio 137 se espalhou pela cidade. Quatro pessoas morreram e milhares foram contaminadas. Segundo a polícia, o líder do esquema seria um servidor público de Goiás aposentado que teve a prisão decretada e está foragido. Ele seria o responsável por aliciar outros servidores que trabalhavam no Estado na época do acidente. Em troca, ele e o grupo de advogados receberiam 30% dos valores. Já foram identificadas pelo menos 100 ações judiciais de 49 servidores públicos aposentados. Apenas um deles recebeu meio milhão de reais de impostos retroativos. O prejuízo estimado até agora é de 20 milhões de reais. Os criminosos falsificavam resultados de exames, inclusive um que só é feito nos Estados Unidos para fingir que os servidores sofriam com problemas de saúde causados pelo Sérgio 137. Esse exame, esse metalograma feito por esse laboratório nos Estados Unidos, ele identifica diversos metais no corpo humano, mas ele especificamente fala que não serve para testar exposição a níveis de radiação. E justamente uma das fraudes que esse grupo criminoso cometia é adulterar a própria descrição do exame dizendo que na verdade ele serviria para essa constatação, quando na verdade ele não serve.